Agora sim, a gente fala sobre a programação em alusão ao aniversário, a comemoração ao dia de Nossa Senhora Aparecida. Neste mês, a paróquia de Nossa Senhora Aparecida aqui em Três Lagos se prepara para celebrar a Festa da Padroeira. O evento que coincide com o Feriado Nacional é dedicado à Padroeira do Brasil, que será marcado por festividades e homenagem à Nossa Senhora Aparecida. Para a gente falar sobre essas festividades, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Padre Maurício de Oliveira. Padre, bom dia, seja muito bem-vindo ao RCN Notícias. Bom dia, obrigado pelo convite. É uma grande alegria estar aqui, falando um pouco desse momento de graça, porque celebrar a nossa Padroeira, Rainha do Brasil, é uma alegria para nós católicos. E vivenciar também esse mês, é mês das crianças, dia 12 também é dia das crianças, então está aí essas festividades que nos vão levar o nosso coração a viver essa alegria da festa. Acho que celebrar festa é realmente, precisamos, podemos dizer, trazer de volta tantas coisas que nós vivenciamos hoje e nos falta um pouco essa alegria verdadeira. Bom, a gente vai ter a parte religiosa e a parte festiva. Fala para a gente um pouquinho da programação, Padre. Então, ontem nós iniciamos a nossa novena, né? A novena são nove dias, nove dias de oração. Então, nós temos todos os dias, às 19 horas, a Santa Missa, depois nós temos a oração do terço e o momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. Depois, nesse momento, então, nós rezamos, nós estamos ali cada dia com um tema. Esse ano nós estamos trabalhando a questão da invocação. Ontem nós trabalhamos Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Hoje, Maria, Nossa Senhora da Consolação. E assim por diante. Então, essas são as partes religiosas, o momento orante, nós podemos dizer. Depois, nós teremos também a parte social. Todos os dias nós temos o pastel. Se você quiser vir, participa da missa, reza conosco e come o pastel conosco. E no dia 10, 11, 12 e 13, nós teremos, então, a festa social também. Teremos lá as barraquinhas, a praça de alimentação, teremos bingo, teremos nosso show de prêmios. Então, a nossa festa está aí bem alegre. A tradicional que hermece, né? Exatamente, exatamente. Que maravilha. E vai ter procissão esse ano? Sim, sim. No dia 12, então, nós teremos várias missas, né? E teremos também a procissão após a missa principal, às 18 horas. Nós teremos a missa com o nosso bispo de Ocesano, como todos os anos. É muito bem frequentada essa missa às 18 horas, no dia 12. E depois, logo após a Santa Missa, saímos em procissão ali no bairro Nossa Senhora Aparecida. Qual que vai ser o trajeto? Só no bairro mesmo? É, ali no bairro, é. Nós procuramos fazer um não tão distante, né? Porque, até por causa de logística. E como que está a participação da comunidade? As pessoas têm participado, padre? Graças a Deus, onde tivemos um público grande, graças a Deus, uma participação. O pessoal tem respondido. Quero também, já aqui, agradecer os nossos benfeitores. São muitas pessoas que nos ajudaram para a preparação dessa festa. Também os nossos paroquianos que se dedicaram. Fizemos uma linda capela. Venha ver a nossa capelinha. representando a primeira capelinha que foi construída em Aparecida. Olha que legal. E qual que vai ser a destinação? Um recurso arrecadado com esses eventos? Para que é utilizado, padre? Isso. O recurso que nós arrecadamos, ele fica para a sustentabilidade da paróquia durante o ano. Que já é bem... A paróquia tem os seus gastos, etc. E nós estamos aí trabalhando também para ajudar nas reformas das nossas dependências. Graças a Deus, também, o pessoal tem nos ajudado, né? E aí entra as dimensões, né? A dimensão celebrativa, né? Os gastos que nós temos todos os anos, né? Durante o ano, com as dimensões celebrativas. Depois nós temos também a parte administrativa, né? Da paróquia. E também temos a parte caritativa, né? Nós temos um trabalho também de ajudar as pessoas. Graças a Deus, só tenho que agradecer. São muitas pessoas que fazem parte e ajudam a nossa paróquia, Nossa Senhora Aparecida. Quanto tempo existe já a paróquia aqui em Três Lagoas, padre? A paróquia, o ano passado, nós fizemos 40 anos. Então, esse ano, 41 anos. Olha, que legal, que bacana. Vai ter missa para as crianças específicas? Sim, sim. No dia 12, nós teremos, às 10 horas da manhã, uma missa específica para as crianças. Todos os domingos nós temos, mas no dia 12, que é sábado, né? Nós teremos, então, essa missa especial para as crianças aí. Então, vai ter várias missas no dia ali. É, vai ter várias missas. Estou aqui com a programação, né? Então, às 6 da manhã, nós teremos a presença do Padre Di com a paróquia Santa Rita. A paróquia Santa Rita vai estar lá celebrando com a gente. Às 8 horas da manhã, nós teremos a paróquia Santa Luzia com o Padre Fábio. Às 10 horas, serei eu, né? Que estarei celebrando com as crianças. Às 16 horas, o Padre João Molina, a paróquia São Francisco, juntamente com a área pastoral Santa Dulce dos Pobres. E, às 18 horas, o nosso Bispo de Ocesano. Então, a festividade, nós aí encerramos a festividade religiosa, às 18 horas, no dia 12. É importante ter vários horários, né? Porque é um dia que muitas pessoas acabam indo à igreja, né? Nós começamos a dar, né? Acho que há 3 anos começamos. Com a pandemia, né? Devido à pandemia, nós acabamos abrindo vários horários, porque tinha restrições de participação. E percebemos que é importante ter vários horários, porque, às vezes, a pessoa quer já participar de manhã, anda ali na missa, depois sair para o rancho, ir passear, ir a algum lugar. Outros levantam um pouco mais tarde, que é via missa às 8 horas ou às 10 horas. Ou aqueles que querem participar mesmo da solenidade, às 18 horas. Maravilha, né? Muito bom. Para você que é católogo, que não é, que acredita em Nossa Senhora Aparecida, que tenha fé, fica o convite para participar das festividades religiosas e também da parte festiva. Da parte festiva, vocês já estão, inclusive, todo dia depois da missa, já servindo pastelzinho, vendendo pastel. E o final de semana, no sábado, tem toda uma programação especial que começa antes, né? Exatamente. Então, no dia 10, na semana que vem, né? Dia 10, 11, 12 e 13, nós teremos, então, as nossas barraquinhas. Teremos mini pizza, pastel, cachorro-quente, espetinho, doces, etc, etc. E também nós temos nosso show de prêmios, né? Se você quiser participar, concorrer conosco. Primeiro prêmio, R$ 5 mil no Pix. Segundo prêmio, uma TV 65 polegadas. O terceiro prêmio, um cordão de ouro de Nossa Senhora Aparecida. O quarto prêmio, uma bicicleta aro 29. E o quinto prêmio, um forno micro-ondas. Comprando uma cartela por R$ 25,00, você pode adquirir, você pode concorrer a esses prêmios. Você pode estar adquirindo, tanto após as missas aí, na novena, quanto também durante a semana lá na nossa secretaria paroquial, né? Nos horários comerciais da secretaria, né? Que é das 7h30 às 11h e das 1h às 5h30 da tarde. O prefeito vai estar lá, narrando o bingo ou não? Estamos esperando. O convite foi feito. Todo ano ele está lá, né? É, sim, sim. Que maravilha. Padre, quero agradecer sua presença. Obrigada e bom trabalho para vocês, tá bom? Obrigado a vocês pela oportunidade. Tá aí.